A importância da humildade, galera. Não adianta o cara ter Ferrari e ser desumilde. Acaba ter que ser humilde com a Renata Garcia lá, que a Ferrari dele morrer humilde. Acaba que batalhou pelos seus sonhos. Me inspiro muito naquele cara. E eu digo a você, galera, o cara tem que ser sempre humilde, não desmerecer os outros, porque o mundo vira. E é por isso que eu estou aqui. Eu fui ali, galera, na faca, fazendo. Não tem um sítio aqui para comprar uma laranja para minha esposa, uma laranja linda. Cheguei lá com espanta conta no bolso. Eu não sei quanto era. O senhorzinho falou que não precisa pagar, não, pelas laranjas, não. Que eu tinha uma cara de dinheiro que emprestava. Mas, não é me engrandeçando, não. Mas, eu dei o dinheiro para o senhorzinho, ele que não recebeu. Porque ele disse que meu pai era um cara muito trabalhador, trabalhou com ele, conhecia a nossa família. O bom da pessoa ser humilde, trabalhador, faz as coisas tudo para o certo e por causa disso. Aí, ele pegou, botou 100 laranjas nos sacos e me deu. 100 laranjas. Eu tenho as coisas que falaram aqui. E eu agradeço muito para Deus a ele. Que são pessoas assim. Hoje, é difícil encontrar pessoas humildes, de coração mesmo. Tem pessoas que dizem que são humildes, mas não são. Mas, eu não estou aqui para julgar ninguém, não. Estou aqui para fazer meus ídios. Se você gostou do meu vídeo, se inscreve no meu canal aí. Muito obrigado.